Meu povo, o nosso diretor de futebol, Marlon Araújo, respondeu a nossa pergunta na entrevista que ele deu ao Alberto Oliveira. Também deu algumas atualizações desse planejamento do CSA, algumas coisas ele já pôde adiantar tanto ontem com o Alberto como hoje na CBN. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então roda a vinheta e vamos para o vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E um programa para continuar essa série que a gente está fazendo e acompanhar o planejamento do CSA para o ano de 2024. A gente fez uma pergunta ao Marlon, ele respondeu, a gente vai reagir, eu separei aqui para a gente reagir também e ir comentando sobre. A gente também vai comentar algumas falas que ele deu hoje na entrevista para o Emerson Júnior e o pessoal lá da CBN. Então o programa hoje está bem legal, está bem recheado de conteúdo para vocês. Mas antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Você acha que o Marlon vai conseguir organizar esse CSA para 2024, 2025 e 2026? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião, beleza? O Marlon é bem aceito pelo público, né? Mas é sempre bom saber a opinião de vocês, se vocês puderem discorrer sobre o porquê. Fica muito legal para mim, para ter essa interação com vocês. Eu sempre prezo por isso aqui no canal. Beleza? É isso e vamos embora. O perfil aqui, Papo de Azulino, o nome ainda não pode anunciar, mas pode nos falar sobre o perfil? Qual o estilo de jogo do técnico? O Marlon falou um pouco do perfil, mas se você quiser acrescentar alguma coisa, Marlon, se puder acrescentar alguma coisa... Um abraço para o Papo de Azulino, faz um trabalho legal, inteligente na rede social. O perfil é de um treinador que... Antes dele começar, agradecer o elogio aí do Marlon, vindo dele. Eu fico muito feliz e sinto que eu estou no caminho certo. Ainda estou começando, ainda tenho muito para aprender, mas sempre digo que eu sou jovem. Graças a Deus, 24 horas no dia é muito tempo. Apesar da gente ter muita coisa aí, mas 24 horas no dia, graças a Deus, é muito tempo. Sempre buscando sabedoria e tendo humildade. A gente espera crescer cada vez mais no meio. Mas todo mundo sabe que o Marlon é uma referência para mim, então ganhar esse elogio dele, para mim, eu fico muito feliz. Agradeço ao Marlon por tudo e é isso. Vamos embora. Primeiro, respeita a ideia de jogo do CSA. A ideia de jogo do CSA é de ter a bola, é de jogando em casa, ser agudo, ser ofensivo, levantar a torcida. Você não levanta a torcida com modelos que só se defendem. A gente sabe que no futebol a gente precisa ter preparo para todos os momentos. Tanto de bloco alto, de bloco médio, de bloco baixo. Isso vai depender da circunstância do jogo. Mas como início de modelo, de propositura, é tudo aquilo que o torcedor já acostumou a ver no CSA. No CSA, que faça o torcedor cantar na arquibancada. Para cantar na arquibancada, você não vai cantar só dando chutão para frente e correndo atrás da bola. Vai ter que ter futebol, vai ter que ter organização. Uma equipe organizada em busca dos objetivos, principalmente jogando em casa, onde o CSA tem um apoio que faz toda a diferença, que é o apoio do seu torcedor. Isso que o Marlon falou, eu já tinha trazido até para o canal, quando ele falava de DNA do clube, procurava um técnico que tinha o DNA do clube. Mas por que eu fiz questão de colocar isso? Eu fiz questão de perguntar isso para saber dele exatamente o que é. Eu acho que ele deixa bem claro agora para a torcida o que ele pensa de futebol para o CSA e casa muito com o que eu penso como futebol, nem só para o CSA. É o estilo de jogo que eu gosto de assistir. Eu, como estou sempre estudando futebol, então eu tenho sempre que estar por dentro, faço muitos textos lá no Papo de Azulino no Instagram, faço vídeo para cá. Então eu tenho que aprender muito. E como é que você aprende? Assistindo muitos jogos. E eu prefiro assistir um jogo mais parecido com isso que o Marlon descreveu aqui, do que aquele jogo amarrado para trás, muito retrancado. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta e se apega mais ao resultado da coisa. Eu gosto do resultado aliado ao espetáculo, entendem? Então esse perfil do técnico me agrada muito. Para 2024, a gente tem que montar um elenco com 28 atletas, 4 goleiros. Então são 24 jogadores de linha. No elenco hoje eu tenho com o contrato o Paulo César, o Almir Luan. O Tito não demonstrou interesse em renovar. O Paulo César é o zagueiro, né? O zagueiro. E o Juan, que é o... Cara, eu gostava do Tito, tá? Eu gosto ainda do futebol dele. Mas gostaria mais se ele permanecesse no CSA. Mas se ele não tem o interesse de continuar, né? O jogador mais de lado. O que estava somente... Esse zagueiro que eu citei. Certo. Mais uma minha pergunta é voltada à montagem do plantel para 2024. Você já citou sobre a questão de números, que eu acho que é até um número enxudo para se trabalhar. Mas como é que vai a força do CSA nesse primeiro momento? Em termos de investimento para o início do alagoano. Porque tem muito aquela tese de, não, vamos trazer 5 ou 6 peças mais pontuais, financeiramente falando, perto do brasileiro. Mas a gente sabe que o campeonato alagoano é importante para o CSA recuperar tanto a questão da Copa do Brasil, tanto essa questão da pré-copa do Nordeste, para ter uma vida mais fácil. Mas, de início, o objetivo já é montar o elenco do brasileiro? É montar um elenco só para iniciar o alagoano e a pré-copa do Nordeste? Vocês já definiram isso? É montar um elenco forte, competitivo, para que eu possa ter poucas correções para fazer no segundo momento. É montar um elenco forte, competitivo, que eu possa 3, 4 peças terem que chegar para o objetivo do acesso. Então, isso já demonstra que a gente vai tentar acertar o máximo logo do início. É lógico que a gente vai guardar uma reserva, vai terminar os campeonatos gigantes aí, que tem atleta que mesmo a gente conversando, ofertando um ano de contrato, o cara diz, não, eu vou jogar o Paulista. Depois do Paulista, eu posso vir. E aí, a gente vai precisar desse aporte para trazer. E o Paulista, às vezes, acaba antes das finais do alagoano. Então, você já pode trazer para encorpar no momento de finais do alagoano, de classificação, de mata-mata, enfim. Mas a gente tem como característica, e o orçamento que nos foi passado é um orçamento que dá, sim, para fazer um time competitivo. Não dá para ser o sonho, mas é um time que dá para atingir os objetivos iniciais. Bem verdade, que eu vou começar do zero, em menos de 30 dias, eu preciso ter um time para performar em duas decisões, que é a pré-Copa do Nordeste. Mas isso é ruim para mim e vai ser ruim para o meu adversário. Então, por isso que dá para igualar. Ruim é quando você está fazendo 28 jogadores do zero, novo comando técnico, nova estruturação, em 30 dias, com Natal e Ano Novo nesse meio, com jogadores que a gente está trazendo da Série B, que vai querer um pouco mais de tempo para se apresentar. Então, todas essas dificuldades estão passadas para o presidente. E a gente está passando aqui para o torcedor, que pode acontecer esse percalço. O fluidez do jogar requer tempo, requer um pouquinho mais de tempo. Então, a gente tem essa leitura dessa dificuldade, do risco, mas muito consciente daquilo que a gente vai montar e trabalhar para deixar o CSA no nível do lugar dele. Vamos por partes. Essa questão do elenco, eu concordo, realmente é um número enxuto, mas eu acho que é um número bacana de você querer trabalhar. Isso que ele falou também da questão das contratações, de montar um time forte já no início e errar o menos possível, foi o que eu já vinha falando, eu acho que no vídeo do Alarcon, que foi o último, foi ontem ou foi antes de ontem, agora não me recordo, mas eu já falava isso, que o que o Alarcon estava querendo dizer é que vai montar um time forte agora e vai fazer pequenas correções no meio do ano. Óbvio que, caso aconteça alguma coisa de errado, vai ter que ser feito um pouco mais de... vai ter que consertar mais, melhor dizendo. Mas a ideia agora é essa, é você errar o menos possível, montar um time muito forte já de início, que consiga competir na Copa do Nordeste, no Alagoano, e que lá na Série C você só faça pequenos ajustes. Essa questão do orçamento, ele falou que o orçamento é suficiente, se a gente for olhar os times que estão agora na Série C, que continuaram e que podem ainda subir, não são elencos caríssimos não, tá? O CSA tem aí, o CSA tinha um elenco muito caro esse ano e a gente viu o resultado. Então, o que importa, no final das contas, é bola na rede, é comprometimento dos atletas e não o valor do time, quanto o time está recebendo. Então, eles vão fazer isso, vão montar um time, vão fazer mais com menos, mas como eu já disse antes e vou repetir aqui, porque é verdade. Quando o CSA subiu, os times não eram caros, de forma alguma, tinham jogadores comprometidos e que desempenhavam muito bem as suas funções e conseguiram levar o CSA à terra prometida, né? Mas, e quando o CSA gastou mais, a gente viu o resultado. Nesses dois últimos anos, o CSA gastou demais e a gente viu os resultados aí, não foram satisfatórios. O elenco praticamente do zero, né? Você fala aí de três atletas, ela, obviamente, traz margem de erro, né? Para você tentar diminuí-la ao máximo. Como o CSA precisou limpar o elenco inteiro, né? Desligar todo mundo, eu imagino que dentro desse grupo que jogou a Série C, havia jogadores que o CSA se interessava para a temporada. O fato deles terem sido desligados significa que o CSA não vai procurá-los ou tem jogadores que jogaram nessa Série C que interessam ao time? Ah, quem não quer o Talhari, né? Quem não quer o Talhari, eu queria. Agora, fazendo gol no Juventude, dificilmente vem. Então, é essa a questão. Todo grande atleta, todo jogador que... Você viu, o CSA é tão forte, gente, que uma campanha que não foi boa, todo mundo se empregou. Quase o time todo se empregou. Eu falei isso ontem. O CSA, ele realmente... Ele projeta muita gente. O Talhari mesmo, que foi citado aí, o Talhari mesmo não volta mais. Se voltar, eu acredito que agora é só lá para o final da carreira, né? Quando ele já estiver. Dependendo de onde o CSA esteja, eu espero que o CSA esteja numa primeira divisão quando o Talhari estiver perto de se aposentar ali. Estas 30 e alguma coisa há anos. E que ele tenha uma carreira muito longeva e que ele consiga todos os resultados que ele almeja. É um jogador que realmente eu gosto muito. Então, o Talhari não volta mais, tá? Está fazendo gol, vai jogar a Série A, eu acredito, né? O Juventude, eu acho que sobe. Então, voltando, eu falei isso ontem, né? A marca do CSA é muito grande. Eu falei. Repito novamente. A marca do CSA é gigante. O cara que souber fazer, vier para cá e for bem, os que foram mal estão aí, na pior das hipóteses, estão jogando uma Série B, né? Se ele for bem, cara, é um salto que você consegue dar na sua carreira. Então, assim, quem souber fazer, quem souber surfar essa onda, vai surfar, né? Não dá para você avaliar um trabalho, se ele é bom ou ruim, por um jogo, primeiro jogo da temporada. Mesmo você tendo jogo treino, mesmo você tendo tudo, não. Leva tempo, né? Até os jogadores se conhecerem melhor, entenderem melhor o que é que o técnico quer, né? Às vezes, a jogada, uma tabela, alguma jogada ensaiada, com o tempo, ela vai acontecendo naturalmente. Porque você vai repetindo tanto aquilo que acontece de forma natural. Você já sabe onde o jogador vai estar em determinado momento, então, para você pifar, é muito mais fácil. Você sabe como os jogadores se movimentam para receber bem a bola, né? Numa situação clara de gol. E isso leva tempo, né? E para um técnico que vai chegar aqui com posse de bola, né? Que seja propositivo, com pontas rápidas, com tudo mais. Com tudo isso que o Marlon já vem dizendo, que levante a torcida, não é do dia para a noite. Não dá para a gente avaliar um trabalho, né? No primeiro jogo. Vai ter tempo, a torcida vai ter que ter paciência. Mas eu acho que está sendo... O trabalho está sendo bem feito. Eu acho que ele também, o Marlon, já mostrou que tem essa consciência. Eu acredito que todo mundo, lá dentro do CSA, está ciente do que deve ser feito e do que eles querem, né? Do que eles têm convicção de onde o CSA pode chegar. Marlon, em termos de planejamento, é lógico que isso pode variar. Eu vou fazer um combo de perguntas. Primeiro, o que vocês planejam em termos de tamanho de elenco, o número de jogadores? 28. 28. Em cima desse número de jogadores, quantos vocês pretendem contratar? Porque já tem três e você deve pescar alguns da base. Isso. O que se projeta? Entre 20. 20. Data para apresentação? 4 de dezembro. Para a comissão técnica? A comissão técnica, a nossa ideia é, fechando o treinador, emitir uma passagem para ele vir aqui visitar o CT, fazer a apresentação, conhecer a estrutura e depois ele conseguir aí já montar a preparação. Porque o que é que tem de diferente? O CSA montou o seu staff, a sua comissão. Acabou aquela história... Então, o treinador vem com quem? O treinador vem com o auxiliar. Só o auxiliar? Só o auxiliar. Preparador físico, não? Eu fecho o pacote. Se ele trouxer o preparador físico, ele vai ser auxiliar. O preparador físico eu já tenho, eu também não abro mão, que é o Jackson. E aí, nas conversas que eu tenho... Não vão ter dois? Não vão ter dois. Pode ser que o cara que era preparador físico venha como auxiliar do técnico. Mas o nosso preparador físico... Por que estou falando isso? E esses que você tem conversado já estão cientes disso? Estão. E acho que isso vai ser uma... Isso, eu sou dessas últimas turmas, que é uma questão discutida, debatida disso. Porque quando você traz uma comissão técnica toda do treinador, quando ele vai embora, fica um vazio. Aí você traz outro que mistura. Pode olhar que os times que têm isso lesionam demais. Porque muda conceito, muda forma de treinamento. Flamengo é um exemplo. Exatamente. O treinador contratado no seu planejamento é para estar aqui quando? Rapaz, ele está disputando aí. Eu quero fechar no final de outubro. Eu quero fechar no final de outubro. Mas se for da B, ele só ferme em novembro. Por isso que eu estou tentando conversar e aí, assim, tem gente que faz assim... Você reaqueceu uns 15 dias antes disso? Isso. Entendeu? Então, no máximo, até 15 de novembro. É. Mas eu acho que eu fecho até o final de outubro. E para encerrar, essa última fala, né? De bruto aqui, já tem mais de meia hora. Então, essa última pergunta aqui, e aí a gente vai falar um pouco mais, comentar um pouco mais o que foi essas falas do Marlon, né? Marlon, eu queria, sei lá, se você poderia dar um spoiler, mas uma pergunta objetiva. Dos três nomes que você citou como treinador, alguém já passou pelo CSA, dos três? Já trabalhou no clube? Não. Ou será a primeira vez? Primeira vez. Aí já dá uma imagem de corte, né? Tá vendo? Daqui para o final eu consigo. Tá vendo? O Moza, então. Então é isso, meu povo. Ele falou muita coisa bacana, tá? Muita coisa que dá para a gente tirar aí dessa entrevista e ter uma noção melhor de como vai ser montado o CSA para 2024. Ele falou também do clube se blindar mais, do clube ser um pouco mais profissional nesse sentido. É uma coisa que eu sempre batia muito na tecla. Para mim, quando vaza alguma coisa do CSA, é ótimo. Vira vídeo. A gente vem aqui falar com vocês. A gente se sente dentro do clube. Mas isso é péssimo porque não é para a gente saber tanta coisa como a gente sabia. Então, muita coisa foi profissionalizado. Para isso que tem o Oscar de Melo, para o CSA melhorar a sua comunicação e estar melhorando. Então, isso é muito interessante para o CSA. É mais um passo que o CSA dá para uma profissionalização. Na minha visão, na minha análise, eu acho que o CSA está fazendo tudo certinho, mesmo não tem para onde correr. Mas e na sua visão? O que você achou das falas do Marlon? Você gostou? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Cara, se inscreve no canal. Ativa o sininho para você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixe o seu like, que ajuda demais na divulgação do vídeo e ajuda o trabalho do amigo aqui. É isso. Valeu e tchau, tchau.